Que loucura! A Comebol está irritada e a final da Libertadores corre risco. Aconteceu uma nova reunião hoje para a renovação do Bruno Henrique. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal. Claro que eu vou te pedir, irmão, porque a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Então vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, é de graça, não dá esse mole, se inscreve aí, vai. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like não, ele ajuda demais o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal que você vai ajudar. Quer botar uma grana, um dinheiro no bolso hoje? Você sabe que é na Bet Nacional, porque a Bet Nacional tá pagando aí, ó, 2,35 na vitória do Flamengo. É isso mesmo, 2,35. Botou 10 reais, você ganha aí 23,50 reais. Então o primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, clica nele, faça seu cadastro, de graça. Paga nada pra se cadastrar na Bet Nacional. Com 1 real, você já consegue, a partir de 1 real, você já consegue fazer suas operações. Palmeiras e Atlético Mineiro jogam hoje também, Santos e Red Bull Bragantino e Fluminense e Corinthians. Então você pode fazer uma muspa. Bom, vamos para as informações, começar a falar sobre o pré-jogo de Cruzeiro e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam daqui a pouco, às 19h, lá no estádio do Mineirão. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E jogo importantíssimo. Cruzeiro vem aí de 3 derrotas, 3 resultados ruins, na verdade, no Campeonato Brasileiro. E está 1 ponto da zona de rebaixamento. Principalmente depois das vitórias de ontem, de Vasco, de Goiás e do Bahia. Botou uma pressão maior ainda pra cima do Cruzeiro. Já o Flamengo precisa vencer de qualquer maneira pra entrar no G4 de qualquer forma e de vez. E na estreia do Tite, vai ficar uma boa impressão também. O Flamengo precisa aí dessa vitória, precisa muito se solidificar ali no G4 e vamos embora, vamos com tudo. Provável time do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo é Rafael Cabral no gol. Palácio na lateral direita com Marlon na lateral esquerda. A dupla de zaga, Luciano Castan com Neres pela direita. Matheus Júcia voltando e Ian Lucas também no meio. Lucas Silva centralizado, Matheus Pereira pela direita. Bruno Rodrigues pela esquerda e Arthur Gomes é o atacante do técnico Zé Ricardo. Já o técnico Tite vai manter aí a escalação do técnico Mário Jorge, que venceu o Bahia por 1x0. Que empatou com o Corinthians de 1x1. Vai tirar só ali, ser obrigado a tirar o Léo Pereira porque está suspenso por causa de cartão. E botar o Davi Luiz no lugar dele. Sendo assim, o time do Flamengo, o provável time do Flamengo vai ficar o seguinte pra encarar o Cruzeiro. O goleiro Rossi no gol, o Wesley na lateral direita com a Eiton Lucas na lateral esquerda. A dupla de zaga, Davi Luiz pela esquerda, Fabrício Bruno pela direita. O Eric Pulgar e o Thiago Maia no meio. Pela direita ali o Everton Ribeiro mais avançado. Gerson pela esquerda mais avançado. Bruno Henrique e Gabigol a dupla de atacante. Lembrando que pendurados nesse jogo tem o Fabrício Bruno, Pulgar, Bruno Henrique, Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. Se tomar cartão, não enfrentam o Vasco na próxima rodada. Arbitragem, Rafael Rodrigo Clank, do Rio Grande do Sul. O árbitro do VAR, Daniel Nobre Bins, árbitro FIFA também, do Rio Grande do Sul. Essas são as informações de pré-jogo pra passar pra vocês. Agora, o técnico Tite vai ser o nono técnico a estrear pelo Flamengo depois da passada do técnico, da saída do técnico Jorge Jesus. Entre esses oito técnicos anteriores ao Tite, quatro estrearam com vitória. O Paulo Souza, Vitor Pereira, foram em jogos, estrearam com vitória, mas em jogos pelo Campeonato Carioca. Renato Gaúcho e o Sampaoli também estrearam com vitória, sendo que na Libertadores. Nenhum dos quatro conseguiu ser campeão, tá? Lembrando disso. E o técnico Domenech Torrent, o Rogério Senna e o Dorival estrearam com derrotas no Mengão. E o Rogério foi campeão e o Dorival Júnior também foi campeão. Só uma informação aí pra vocês ficarem ligados. Ó, o Tite tem um retrospecto positivo estreando e jogando diante do Cruzeiro. O técnico Tite, em passagem de 2014 e 2015, ele enfrentando aí o Cruzeiro, né? Nas últimas nove vezes, ele venceu quatro vezes o Cruzeiro. Então, assim, irmão, tem que... foram cinco empates. Então, assim, tá com um aproveitamento aí bom. Bom aí do técnico Tite diante do Cruzeiro, quando ele comandava o Corinthians. Nos últimos cinco anos, o Flamengo não perdeu pro Cruzeiro. A última derrota do Mengão foi dia 8 de agosto de 2018, no Maracanã, pelas oitavas de finais da Libertadores da América. Então, tem esse tabu aí que o Flamengo tem que... tem esse tabu que o Flamengo tem que manter, né? Cinco anos aí que não perde pro Cruzeiro. E o Cruzeiro que não venceu ainda no Mineirão esse ano, hein? Não venceu no Mineirão. Tá numa fase muito ruim o Cruzeiro. Nas últimas 12 rodadas, são três vitórias do Cruzeiro apenas. Então, assim, um aproveitamento muito abaixo, muito baixo, de 22% do Cruzeiro aí nos últimos 12 jogos. Vem numa fase muito ruim, vem numa fase muito abaixo aí o Cruzeiro. E vai... cara, vai ter que vencer de qualquer maneira. Bom, falando aí em Mineirão, que o Cruzeiro não vence há cinco anos, vamos falar agora sobre o Maracanã. Porque a licitação do Maracanã o governo vai lançar a partir de amanhã. E vai receber propostas até dezembro, né? Vai receber propostas pra poder definir essa licitação aí do Maracanã a partir de dezembro. Desde 2019 tá pra sair essa licitação e agora parece que finalmente essa licitação vai sair. E o que acontece é o seguinte, o governo, né, pretende estender o termo de permissão de uso, a TPU, por mais um ano em relação a Flamengo e Fluminense. Lembrando que Vasco quer entrar nessa licitação também, a Irena BRB também quer entrar nessa licitação pra poder administrar o Maracanã. Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que essa situação tá acabando, tá entrando no fim de administrar o Maracanã e acabar com esse estresse também aí de querer ficar entrando na justiça, de querer fazer, de querer acontecer. Enfim, mas é isso, o Diário Oficial vai ser lançado amanhã no Diário Oficial às 8 horas da manhã. Aí fala aqui que também vamos prolongar a TPU por dois meses até o final do ano, que terminaria agora. Por isso que o Flamengo tá lutando, querendo jogar contra o Bragantino lá também. No começo de novembro vamos receber as propostas para o chamamento no começo de dezembro para o início da concorrência definitiva. O secretário da Casa Civil foi a Luke para a reunião da Comebol com a CBF entre os clubes finalistas. É isso, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer em relação a isso. Agora já que a gente tá falando de Maracanã, reunião aí em Luke pra poder resolver essa situação, o que acontece? Pode ter uma reviravolta na final da Libertadores, hein? Final da Libertadores pode não acontecer no Maracanã. O Flamengo não abre mão de jogar contra o Bragantino e a Comebol não quer deixar o Flamengo jogar. E a informação, segura aí, hein? Do Jornal Globo, do Anselmo Góes, né? É o seguinte, por impasse com o Flamengo, o Comebol pode tirar a final da Libertadores do Maracanã. A entidade está muito incomodada com a insistência do clube carioca em jogar no estádio contra o Bragantino antes da final. Além disso, o Flamengo diz que é dono do estádio e que quer ter mais ingresso de camarote do que o Fluminense e Boca Júnior juntos em reunião no Paraguai. Alejandro Domingues, presidente da Comebol, garantiu para o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que se a situação continuar assim, o jogo pode mudar de local. E o que acontece? Hoje é tido como dia D para resolver essa situação de final da Libertadores. vai acontecer no Maracanã? Não vai acontecer no Maracanã? A gente vai seguir aqui para a gente poder trazer para vocês. Agora, o que acontece é isso. O que acontece é que a Comebol está muito irritada, está muito chateada com essa situação e está ameaçando. E se tirar do Maracanã, Morumbi deve ser o estádio aí que vai receber essa final da Libertadores da América. Vai continuar sendo no Brasil, porém, todavia, entretanto, sendo no Morumbi. Então, hoje, a gente vai ter um desfecho, por isso que é importante você estar ligado aqui. A gente vai estar sempre atualizando vocês tudo o que está acontecendo em relação a essa situação da final da Libertadores. Flamengo, irmão, o Flamengo quer jogar, tem o direito, o Comebol está brigando. Cada um está brigando pelos seus direitos, irmão. Cada um. A Comebol mandou a CBF, de acordo com o Marcos Rizzo, resolver o problema do Maracanã com o Flamengo e avisou. Se tiver jogo no Maracanã no dia 29, a final da Libertadores, não será mais lá. Então, assim, meio que botou contra a parede o Edinaldo aí para resolver isso. Vamos ver cena dos próximos capítulos, mas o Landinho não quer sair, não quer deixar de jogar no Maracanã. E a Comebol não quer que jogue? Vai dar muito pano para a manga isso aí ainda. Reunião hoje com o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, local do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Por volta das 9 horas da manhã, o agente do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, esteve no hotel que serve de concentração do Flamengo para conversar com o Marcos Braz e o Bruno Spindel e poder resolver essa situação logo. A situação de salário não é mais um impasse. A reunião foi tida como proveitosa, muito positiva. Inclusive, o paparazzo rubro-nego trouxe a informação, ele que falou com a equipe do paparazzo rubro-nego, trouxe a informação que o Denis Ricardo está muito otimista com essa reunião e que as coisas vão se acertar tão logo. O que pega aí é tempo de contrato. O Flamengo queria por um ano, o Bruno Henrique queria por dois, depois o Flamengo passou para dois e agora o Bruno Henrique quer por três anos. Vamos aguardar para ver como é que vai se resolver isso. O certo. O Flamengo dá dois anos para o Bruno Henrique, uma renovação automática mais um ano, igual fez com o Davi Luiz. Pronto, resolve essa situação logo. E você? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante. Quero agradecer também demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais um dia. É muito importante a sua participação aqui junto com a gente. Pedir para você que não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo, clica nesse botão e se inscreve. É muito importante a sua inscrição, de verdade. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp e não esquece do seu like, hein? O seu like também é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página, aqui no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Se quiser botar uma grana no bolso, primeiro link aqui embaixo, Bet Nacional está te esperando, clica aí, faça o seu cadastro 2.35 na vitória do Mengão, está pagando a Bet Nacional, com o Real você já consegue fazer as suas operações. Lembrando a vocês que assim que acabar o jogo a gente entra ao vivo aqui com o nosso pós-jogo e também no nosso canal secundário, o Mídia de Rubro Negra, a gente vai colocar coletiva, zona mista, toda a cobertura, você vai acompanhar lá e também nas nossas redes sociais. Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado. É isso, até mais tarde, depois do jogo. Tamo junto. Saudações, Rubro Negres.